Rapaziada, estarei mostrando pra vocês hoje a faca mais estúpida do CSGO É uma Ursus Aquecimento de Aço, um fio de Dested Essa faca custa em média 110 dólares Mas essa que eu vou mostrar, com a Spatern, foi vendida por mais de 5 mil dólares É porque é uma Blue Jam? Não, não é uma Blue Jam, é porque ela tem uma parada que, mano, alguns de vocês gostam bastante Filipeira também Olha isso, rapaziada Mano, para alguns tem, tá ligado, uma mandiola aqui Eu acho que parece mais um dinossauro, mas, assim, uma parte da comunidade entendeu que é um Patern e da mandiola Não sei se realmente parece, tá ligado? Não sei o que vocês acham, mas é fato que uma facinha dessa, que não é Blue Jam, que é uma, tipo, aquecimento de aço normal Onde o preço vai de 100 a 150 dólares no máximo Mano, por ter uma mandiola, o dono dessa skin Existem três no mundo, ele tem a melhor E parece que dessas três, uma tá bonita, enfim Uma semana atrás ele anunciou que vendeu essa skin por 5.600 dólares Aí ele trocou por dois pacotes de lembrança ali sobre o nírio do QNS, Cabo Stone Cada um vale uns 2.800 E, mano, não dá pra acreditar Estúpido quem pagou, porque nada a ver, cara Não é a única Tem aquela hunch, mano, também bizarra Enfim, coisa de retardado